Pessoal, eu queria chamar a atenção de vocês, que fique nesse vídeo, para vocês verem e entender a capa. O motivo dessa capa, a filha, caso Ana Sofia entenda o que aconteceu, delegado chama filha para depor. O caso Ana Sofia, um caso que para quem não conhece, essa menina ela desaparece desde o dia 4 de julho, aonde já passa de 77 dias de sumiço e começa aí um grande dilema no caso Ana Sofia. E até chegar aí os possíveis, os possíveis envolvidos do sumiço de Ana Sofia. E todos nós sabemos que, quem são os investigados? A casa da professora e os seus parentes, esposo, filha e a notícia que chega aqui para a gente, Eu quero explicar, deixar vocês bem informados, o Casal Notícias quer deixar vocês bem informados, até através também da TV Arapuã. Também com alguns amigos da gente, algumas fontes muito importantes. Vou até citar o nome do Marcondes, o Casal Notícias conversa muito com ele ali. E em alguns minutos eu estava aí conversando com o Marcondes, aonde algumas fontes passaram algumas informações para ele. E com certeza também a gente quer passar para vocês aqui, Caso Ana Sofia. Então gente, vamos lá para as informações. Nessa tarde de hoje, até foi dado ali também na TV Arapuã, ele deixou, não citou a menina, a menina que porventura está sendo pressionada. Os boatos que teve, foi a conversa que eu tive também com o nosso amigo e algumas fontes ali da Paraíba. Que o tio dessa menina pressionou a professora, mãe da menina, aonde isso foi uma pressão, aconteceu essa pressão. Aonde foi relatado alguma coisa da menina, da filha do Tiago e da professora. E aí a polícia sabendo disso, pressiona o irmão da professora. E aí aonde, aí dá um passo para trás, que por incrível que pareça, o irmão aí nega tudo. Sabendo disso, o que é que a polícia faz? Nesse exato momento ali, a menina está dando depoimento. E aí gente, aí vamos, isso foi o que aconteceu. Foi o que aconteceu na tarde de hoje. Então, vamos aí agora, meu pessoal. Aí a menina está ali fazendo depoimentos. Não sabemos até o próximo momento se a polícia conseguiu tirar alguma coisa da menina. Mas, a gente sabe que a polícia da Paraíba é uma polícia muito competente. E com certeza vai chegar aí, provavelmente amanhã, a gente vai ter resposta do que foi dito aí, nesse chamado da polícia. E aí o que é que vai acontecer, gente? Vai acontecer que se porventura essa menina, se porventura, não é afirmação, ela confessar o crime, né? É tanto que as informações é que o advogado também não faz questionamento, né? Não faz questionamento se porventura a menina, né? Ela, de certa forma, confessar o possível crime. Se ela, porventura, né? Que para o advogado vai facilitar a vida do advogado. Porque, se essa menina confessa alguma coisa, gente, para ser sincero, a vida deles ali começa a melhorar. Olha só que ponto chegamos. Porque essa menina, ela vai pegar três anos de cadeia. Somente isso. E isso é favorável à família. Entendeu? Isso é muito favorável à família, se isso aí acontecer. Porque a gente sabemos que a nossa justiça, não é nem culpa das pessoas que prendem, que fazem todo o processo de criminalística, né? E sim, as leis, elas são falhas demais. Então, a gente até fica triste e chateado, porque o que vai acontecer, gente, se porventura essa menina, ela tiver participação aí, né? Participação aí no crime, não vai ter justiça. Infelizmente, quem vai perder, quem perdeu foi Ana Sofia, né? A mãe de Ana Sofia e seus parentes. Que quem perdeu a vida e desestruturou toda a sua família, foi a dona Socorro. E perde sua filha, nunca vai esquecer dela. Vai levar as marcas, as marcas vão ser levadas para o resto da sua vida. Então, é triste, gente. A gente vai com mais informação mais tarde. Não dá para trazer, senão o vídeo fica muito extenso. Obrigado e tamo junto. Obrigado e tamo junto.